Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Neste vídeo nós vamos falar a respeito de aposentadoria. Isso mesmo? Então prestem muita atenção. Você que deseja se aposentar e está chegando o seu tempo para se aposentar, presta atenção. Aposentadoria do INSS, tudo o que você precisa saber neste vídeo aqui para solicitar a sua aposentadoria. Então, antes de adentrarmos ao vídeo, ao conteúdo, eu peço carinhosamente, se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perde tempo. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com os seus familiares. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está prestes a se aposentar. Compartilha também no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, para que as pessoas que têm esse direito não deixem passar desapercebidos. Entenderam? Então, já se inscreve, compartilha, ativem o sininho de notificações e outra coisa, deixa também o like para fortalecer o canal. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo e também está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vejam só. Antes de solicitar a aposentadoria do INSS, é necessário estar atento aos requisitos exigidos pelo Instituto. Esse cuidado é ainda mais necessário após as mudanças que ocorreram com a reforma da Previdência em 2019. Para ser mais exato, lá em novembro de 2019. E várias pessoas têm dúvida como que está funcionando esse tempo, como é que faz e agora o que eu vou fazer? A primeira coisa que tem que ser identificada é o tipo de aposentadoria que o beneficiário tem direito. Para isso, é preciso conhecer o vínculo de trabalho do segurado, o seu vínculo, onde você trabalhou, o que você fazia. Esse pode ser empregado doméstico, autônomo, trabalhador rural, segurado facultativo, microempreendedor individual, segurado especial, entre outros e outros que existem aí. Então, você tem que se identificar onde você está, qual a sua seara, qual o seu grupo que você faz parte. Além disso tudo que nós falamos aí, é preciso saber a idade e o tempo de contribuição. Atualmente, as regras são de 65 anos de idade para os homens e 62 anos de idade para as mulheres. E o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos ou 20 anos, respectivamente. 15 para mulheres, 20 para homens. Entendido aí? Já anotou no caderninho? É, fica esperto. Então, será que eu posso simular a minha aposentadoria do INSS? Sim, você pode. O Instituto disponibiliza essa ferramenta, que pode ser consultada no seu site, está aqui na descrição do vídeo, ou então no seu aplicativo, o famoso Meu INSS. O simulador da aposentadoria realiza até 7 tipos de cálculos, 2 de aposentadoria por idade e 5 por tempo de contribuição. E o simulador funciona como uma calculadora, que faz uma busca de todos os dados sobre os contribuintes disponíveis no sistema do INSS. Com essas informações, é calculado o tempo de contribuição que falta para ter direito à aposentadoria. Então, o INSS tem tanto o site quanto o aplicativo Meu INSS, e você pode buscar essa simulação nesses dois órgãos aí, nesses dois plataformas, vamos dizer assim. Com as alterações nas regras de aposentadoria, ficou estabelecido que a idade mínima para solicitar o benefício, como nós já havíamos dito, 62 anos de idade para as mulheres, 65 anos de idade para os homens. Com essas informações, é possível também fazer a simulação do valor do seu benefício. E naquele simulador que nós vimos, que nós falamos aí anteriormente, o aplicativo Meu INSS e o site também. No simulador do INSS, também é possível incluir, é possível incluir um vínculo que não conte nos registros previdenciários. É, e para usar a ferramenta, é necessário possuir o cadastro no Meu INSS, beleza? E seguir as orientações abaixo, que eu vou passar para vocês. Então, já anotem aí. Acessem primeiro o site ou o aplicativo Meu INSS. Você vai clicar na opção. Do que você precisa, clica lá e vai escrever. Simular a aposentadoria. Coloca lá no celular ou então no computador. Simular a aposentadoria. Ou, colocou lá, confira ou altere seus dados como data de nascimento ou vínculos, clicando no lapizinho que vai aparecer lá ao lado. Você clica no lápis que é para editar esses quesitos. Data de nascimento, o vínculo trabalhício que você tinha na empresa, coisa desse tipo. Depois, clique em recalcular. Quando você clica lá, vai já dar uma atualizada. A partir do resultado, você pode pedir. Isso mesmo. Pedir a aposentadoria ou baixar PDF. Você clica lá, pede a aposentadoria ou baixa em PDF. E quais são os documentos para vocês darem entrada na aposentadoria do INSS? Já vimos aí a questão dos aplicativos, como vocês fazerem esse cálculo, como vocês fazerem essa simulação. Agora, quais as documentações? Primeira delas, carteira de trabalho. Você tem que estar com a carteira de trabalho, tá? Carnês de contribuição. Caso segurado, quem paga diretamente o INSS. Beleza? Outra coisa também. O PIS-PASEP. Você precisa ter essa documentação em mão. Certidão de tempo de contribuição. Também você precisa ter esses documentos. RG, CPF e comprovante de endereço. Esses são os documentos que você precisa ter. A empresa lhe proporciona ou então o próprio INSS, tá? Agora, RG, CPF, você... É seu. É particular. Você tem que ter eles. E também, laudos médicos, exames, receituários em caso de aposentadoria especial ou para pessoa com deficiência. Entendido? Outra coisa também de extrema importância. Formulários para trabalhador rural ou pescador artesanal. Em caso de trabalhador rural ou pescador. Óbvio, né? Se você for pescador, tem que ter esses formulários aí. Pra que você possa comprovar junto ao INSS. Outra coisa também, documentação rural. Declarações de imposto de renda, notas fiscais, documento de cooperativa, etc. Em caso de trabalhador rural, tá, pessoal? Em caso de trabalhador rural. E perfil proficiográfico previdenciário para aposentadoria especial. O famoso PPP. Perfil proficiográfico previdenciário para aqueles aposentados que vão solicitar aposentadoria especial. E também contratos de serviço, caso vocês o tenham. Vocês podem ali realizar a comprovação. E outra coisa também, pessoal, que pode ali diminuir. Vou dar um bisu aqui pra vocês. Que podem diminuir o seu tempo de contribuição. Se você já serviu ao Exército, isso mesmo, se você já serviu ao Exército, Marinha Aeronáutica, você pega ali a declaração das Forças Armadas, solicitando o tempo que você esteve lá. Entendido até aí? Então, pessoal, essa é a dica pra você que está próximo da entrada na sua tão sonhada aposentadoria. Ou então, se você tem algum familiar, já passa esse vídeo pra eles. Entendido aí? Anotaram? Tudo certinho? Espero que sim. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Pois só aqui no canal do Jefinho vocês ficarão por dentro de tudo, de todos os seus direitos. Aposentadoria, INSS, BPC, pensionistas, auxílio emergencial, Bolsa Família, PIS, PASEP, FGTS, vários e vários direitos que vocês têm e às vezes não sabem. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.